Fala minha carada, Feliz! Bom, aqui é o Feliz, é com mais um vídeo técnico de Drive Onze. Vá aqui com o Airbus, aquele certificado da flight virtual Pra passar um pouco, saindo de São Paulo do Arulhos Com testes de uma Ribeirão Preco Não falei um pouco internacional, mas vou testes de um estilo, galera Então vamos até Ribeirão Preco, tá? Rádio Preco 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 Tchau, tchau. 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 Too low, to range. Too low, to range. Vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Bom, vamos seguir para Ribeirão Preto. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 2,500 Approaching 1,8 500 400 300 200 100 50 4,000 feet remaining 3,000 remaining 1,000 remaining 1,000 remaining Señoras and señores, sejam bem-vindos a Nossa Cidade de Destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de suas propensas de voo. Eles podem ser deslocados durante o voo. Obrigado por voar com a Fly em linhas aéreas virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Seatbelt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. 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 Obrigado.